Governo do Estado atende legislação federal e reduz o ICMS sobre a gasolina em Santa Catarina. Perseguição termina com a apreensão de mais de 200 quilos de maconha em Joinville, no norte do estado. Polícia Federal apreende mil caixas de vinho importadas da Argentina de forma irregular. No esporte, Havaí enfrenta o Cuiabá de olho na parte de cima da tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. E veja também, na Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Bande, começam os treinos livres para o Grande Prêmio da Inglaterra, no tradicional circuito de Silverstone. Está no ar o Bande Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite pra você. Bande Cidade começa hoje com a decisão do Governo do Estado de atender a legislação aprovada pelo Congresso e reduzir o ICMS sobre a gasolina. A expectativa, a partir de agora, é de uma redução significativa nas bombas para o consumidor. Santa Catarina reduziu o ICMS da gasolina de 25% para 17%, seguindo a medida provisória determinada pelo Governo Federal. O anúncio foi feito pelas redes sociais do Governador do Estado hoje pela manhã. A redução foi adotada para minimizar os impactos da inflação. Aqui no Estado, a nova alíquota já está em vigor. Nós já reduzimos o ICMS no ano passado, congelamos, na verdade, né? Quando a gasolina, quando o óleo diesel, por exemplo, estava 4,62%, nós congelamos o valor absoluto do ICMS, que era 12% à época sobre esse valor, e que hoje corresponde apenas 8%. Da mesma forma, fizemos com a gasolina, que ontem já correspondia a 19%, 18%, 19%. Então, nós estamos fixando na nossa alíquota basal de 17%. A gente acredita que não vai ter grande reflexo, por isso não entra nessa casa dos 5%, o Estado, em tese, não seria compensado. No início da semana, o Governo Federal zerou os impostos federais da gasolina. Com isso, o valor caiu em média 50 centavos. Agora, com a adesão do Governo do Estado à nova alíquota, de 17%, o preço deve cair mais um pouco, cerca de 60 centavos. No final das contas, o valor aqui na bomba deve ficar R$ 1,00 mais barato do que o que os motoristas vinham pagando. As distribuidoras estarão revendendo para os postos de gasolina em torno de 60 centavos o produto mais barato. E isso, à medida que for chegando, nos postos será repassado para o consumidor. A partir de amanhã, os postos já começarão a repassar, em função de que eles precisam terminar o estoque que eles têm hoje, que é um preço mais elevado. E aí, a partir de amanhã, domingo, no mais tardar, segunda-feira, toda a grande Florianópolis já estará com o novo preço do combustível, em função dessa redução do ICMS. Essa redução para 17% do ICMS vale também para energia elétrica, etanol e telecomunicações. O Governo Estadual também publicou o edital para a contratação da empresa que vai construir a nova sede do Instituto de Cardiologia, em São José, na Grande Florianópolis. Os investimentos vão ser de R$ 300 milhões. O Instituto funciona atualmente anexo ao Hospital Regional de São José e vai ganhar uma sede própria, com área de mais de 38 mil metros quadrados e blocos interligados por passarela, área hospitalar e edifício garagem. A unidade vai ter pronto atendimento, ambulatório hospitalar, consultórios e unidade de imagem e medicina nuclear. O novo Instituto vai ter também um centro cirúrgico, UTI, unidade de internação, heliponto, salas de aula e auditório. Ainda na saúde, a Prefeitura de Lages, na Serra Catarinense, decretou situação de emergência na saúde municipal. De acordo com a administração, o motivo é o aumento dos casos suspeitos e confirmados de síndromes respiratórias na cidade, com pressão maior sobre o sistema de saúde. A média de atendimento em Lages é de 2.100 pessoas por dia, entre adultos e crianças. O decreto vai ter validade por 90 dias e pode ser prorrogado. A emergência, a Prefeitura pretende contratar profissionais e comprar medicamentos e outros insumos. Vale lembrar que a situação dos leitos levou o Estado, como um todo, a também decretar a emergência de saúde aqui em Santa Catarina. Olha, logo mais depois do Bande Cidade tem o Jornal da Bande. Vamos saber agora os destaques desta sexta-feira com a Joana Trepto. Olá, Joana. Olá, muito boa noite. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Bande. Vamos saber quais são os destaques de hoje? Nós vamos mostrar para vocês que mais estados cortaram o imposto sobre os combustíveis e o preço já vai baixando cada vez mais. Nós também vamos falar sobre brasileiros que foram denunciados nos Estados Unidos por golpes envolvendo criptomoedas. Depois do escândalo de assédio, de denúncias de assédio contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, mais um diretor da Caixa caiu. E nós vamos mostrar para vocês quais são as denúncias. Gente, chegou a temporada das viroses. É preciso ter muita atenção e cuidado com a criançada. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Jornal da Bande. A Justiça Federal liberou o pagamento de R$ 44 milhões ao Estado por uma empresa envolvida na Operação Hemorragia, um desdobramento da Operação Alcatraz. A empresa fez o primeiro acordo de leniência de Santa Catarina. Pelo acordo, a empresa do ramo de tecnologia se comprometeu a pagar R$ 44 milhões ao governo do Estado por ter se envolvido em 17 contratos fraudulentos com seis órgãos e entidades do Poder Executivo entre os anos de 2007 e 2019, além das multas referentes ao caso. Pelo acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada de empresas, foram apresentados documentos que permitiram à Controladoria Geral do Estado o aprofundamento de investigações que envolvem 13 empresas e 20 agentes públicos. Agentes censitários do IBGE percorrem as ruas do Estado para pesquisar as características do espaço público das cidades. Todos os municípios brasileiros estão sendo contemplados com essa pesquisa. Esse levantamento vai traçar um panorama da infraestrutura urbana das cidades. A gente vai fazer uma atualização do mapa do IBGE, verificar se alguma rua nova foi construída, se teve alguma coisa diferente no nosso mapa anterior, fazer uma atualização. E aí a gente vai averiguar as condições dessa infraestrutura nos locais. O trabalho dos agentes censitários nas ruas começou no dia 20 de junho e segue até o dia 12 de julho. Os agentes censitários vão estar passando pelas ruas e eles vão estar verificando o tipo de circulação que tem na via, se ela é pavimentada, se tem bueiro, se tem iluminação, se tem calçada, ponto de ônibus, ciclovia. E nos lugares onde tem calçada, a gente também vai estar verificando se tem rampa para os cadeirantes e se tem algum tipo de obstáculo que impeça a passagem por essa calçada. No Brasil, serão pouco mais de 326 mil setores urbanos analisados. Em Santa Catarina, 10.596. Só aqui no estado, em torno de 900 agentes censitários estão em campo fazendo esse trabalho. Aqui em Rio do Sul, no momento, a gente tem 7 agentes censitários fazendo esse trabalho. E na região do Alto Vale do Itajé, em torno de 40 agentes censitários. A pesquisa urbanística do entorno dos municípios é uma preparação para o censo, que começa no mês de agosto. Lembrando que não há nenhum tipo de pesquisa com as pessoas nas casas. Na pesquisa urbanística do entorno dos domicílios, os agentes censitários não vão estar batendo na casa das pessoas, eles não vão estar conversando com os moradores. Essa pesquisa é feita mesmo em campo, o agente censitário vai andando e vai averiguando essas informações que ele encontra na rua. Policiais rodoviários federais apreenderam 210 quilos de maconha em Joinville, norte do estado. Um traficante foi preso. Durante fiscalização na BR-101, os policiais rodoviários federais abordaram um carro emplacado em Bocaiuva do Sul, no Paraná. O veículo furou o bloqueio policial e fugiu em alta velocidade. O carro foi para o perímetro urbano de Joinville e conseguiu fugir da Polícia Rodoviária Federal. Durante a fuga, o motorista ultrapassou pelo acostamento, trafegou pela calçada e atropelou um ciclista. A PRF acionou a Polícia Militar. A PM localizou o carro abandonado em um terreno baldio e o motorista de 22 anos de idade escondido no mesmo terreno. Dentro do carro, estavam 210 quilos de maconha, escondidos no banco traseiro e no porta-malas. O homem foi preso em flagrante por tráfico e lesão corporal na condução de veículo. E policiais federais apreenderam em Palma Sola, no oeste do estado, mais de mil caixas de vinho de origem argentina. A mercadoria importada sem o devido desembaraço. O aduaneiro estava em um caminhão abordado pelos agentes federais. O motorista do veículo não conseguiu comprovar o pagamento das taxas de importação e foi preso em flagrante por descaminho. As mil caixas de vinho foram levadas para a Receita Federal. A investigação vai prosseguir agora para identificar possíveis coautores e também os receptadores dos vinhos importados de forma irregular. Um incêndio ontem à noite destruiu cinco casas em Biguassu, na Grande Florianópolis. O fogo começou em uma residência de madeira e se espalhou rapidamente para outras quatro. De acordo com informações de vizinhos, as famílias atingidas perderam tudo o que tinham dentro das casas. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar das destruições, as chamas não deixaram vítimas. E três turistas europeus que tentaram nadar na praia central de Balneário Camboriú, da praia até a Ilha das Cabras, tiveram que ser resgatados por guarda-vidas. Ninguém ficou ferido. Os turistas, um alemão de 24 anos de idade, um belga de 23 anos e um lituano de 21, tentaram percorrer a distância de 600 metros que separa a praia central de Balneário Camboriú e a Ilha das Cabras, a nado. Um deles tentou voltar no meio do caminho, mas pediu ajuda. Os outros dois seguiram em frente. Os guarda-vidas usaram uma moto aquática para fazer o resgate. O turista que pediu ajuda foi levado para a praia. Na sequência, os outros dois que já estavam na ilha foram resgatados. Nenhum deles teve ferimentos. Hora de saber como vai ficar o tempo neste fim de semana em todo o estado. A previsão para o sábado e o domingo você confere agora aqui no Bande Cidade. A presença de uma massa de ar seco deixa o tempo estável no sábado com o sol e nevoeiros ao amanhecer. A partir da tarde, tem aumento de nuvens no estado. As temperaturas vão estar mais baixas no início da manhã. Tem chance de geada nas áreas altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, termômetros em elevação. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 24. Em Lages, mínima de 8 e máxima de 21. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 22. No domingo, entre o extremo oeste e o litoral sul, especialmente nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul, a presença de um cavado traz sol e aumento de nuvens. Nas demais áreas, tempo firme com sol e pouca nebulosidade. As temperaturas entram em elevação. A tarde faz calor para esta época do ano. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Criciúma, variação entre 15 e 25. Em Blumenau, mínima de 11 e máxima de 25. E em São Joaquim, mínima de 10 e máxima de 20 graus. Hora das informações do esporte. Muito bem, a gente começa com a Fórmula 1, que você sabe, tem transmissão exclusiva da Band. Começaram os treinos livres para uma das provas mais tradicionais do calendário, o grande prêmio da Inglaterra no circuito de Silverstone. GP da Inglaterra e condições climáticas costumam ter um papel importante. Olha só, o vento aqui em Silverstone. E durante esta sexta-feira foram várias mudanças de tempo por aqui. O primeiro treino contou com chuva e pouca ação na pista. No segundo treino, tempo mais firme, mas com bastante vento. Alguns pilotos, inclusive, reclamaram dessas rajadas que acabam desestabilizando um pouco o carro. Mas tivemos bastante ação na pista no segundo treino. E quem fez a volta mais rápida foi o Carlos Sainz da Ferrari. E aí, dois pilotos da casa. Lewis Hamilton com a segunda volta mais rápida. E depois, o Lando Norris da McLaren. Vale destacar que Verstappen é o líder do campeonato. E, independentemente do que aconteça aqui em Silverstone, ele ainda continuará em primeiro lugar no Mundial de Pilotos. A Red Bull lidera no Mundial de Construtores. Está com uma moral... Está com moral lá em cima. Mas também dá para perceber que a Mercedes está com boas expectativas. Porque o traçado aqui de Silverstone pode ser favorável ao carro. A Ferrari também está com boas expectativas. Vem com uma mudança na asa traseira. Um DRS mais potente. E também as curvas de alta podem ser favoráveis à equipe italiana. Leclerc vem sofrendo com falta de sorte. Alguns erros de estratégia. Já chegou a liderar o campeonato. E espera que a onda de azar possa mudar aqui no GP da Inglaterra. Bom, neste sábado teremos o terceiro treino. E a classificação. E a corrida no domingo. E, claro, todas as emoções aqui no Grupo Bandeirantes. Agora o futebol do Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Havaí vende um empate diante do Palmeiras. O time catarinense tem compromisso neste domingo contra o Cuiabá. Uma boa oportunidade para subir na tabela. O clima na ressacada está assim. Jogadores sorrindo, técnico satisfeito. E o torcedor também está no ritmo. Uma campanha muito digna da torcida e tudo que é essa tradição que o Havaí tem. A garantir meu ingresso e o Havaí vai ganhar tranquilamente. Vamos rumo nas cabeças aí no G4. E essa sintonia entre torcedor e clube tem uma explicação. É só a gente olhar a tabela. O Havaí aparece na 11ª posição com 18 pontos. Está certo que está 3 da zona de rebaixamento, mas o torcedor prefere olhar para a parte de cima. O Leão da Ilha está a 3 pontos do G6, que é a zona de classificação para pré-libertadores. A gente tem pensado e vivido jogo a jogo, semana a semana, treinamento a treinamento, momento a momento. O torcedor tem tido um papel de protagonismo nas nossas partidas dentro do Campeonato Brasileiro aqui na Ressacada. Tem nos apoiado nos momentos de dificuldade, tem nos jogado para frente. Nesse domingo, o Havaí tem mais uma chance de deixar o torcedor feliz da vida. Terá mais uma partida em casa. Dessa vez, o adversário é o Cuiabá, que não está bem no campeonato. Está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, e tem o pior ataque do Brasileirão. Mas o técnico Eduardo Barroca prega cautela na partida. É um jogo extremamente difícil para a gente. Ah, e o time que vai começar jogando? Douglas ou Vladimir no gol? O torcedor até tentou dar uma espiadinha, mas não teve jeito. Barroca não abriu a escalação. Existe uma possibilidade, sim, do Douglas retornar ao gol da equipe. A única certeza é que o time vai ter mudança. O atacante William Potkin recebeu o terceiro amarelo na rodada passada e agora cumpre suspensão. Quem deve substituir é Morato. Domingo, às 11 horas da manhã, o torcedor havaiano tem compromisso. É na ressacada na partida contra o Cuiabá. E a expectativa é que essa sintonia entre torcida e clube continue por mais tempo. Na Série B, começou hoje a 16ª rodada da competição e com o time catarinense em campo. A Chapecoense recebe, neste momento, o Sampaio Corrêa na Arena Condá, em Chapecó. A partida começou às 7h da noite, está no primeiro tempo. Placar fechado com 10 minutos de jogo. Zero Chapecoense, zero Sampaio Corrêa. Vale lembrar, a Chapecoense é a 15ª colocada da Série B com 15 pontos. Vem de duas derrotas consecutivas. Um novo tropeço pode colocar a equipe na zona do rebaixamento e aumentar a pressão sobre o técnico Gilson Kleiner. Os outros representantes catarinenses na Série B também têm compromissos na rodada. O Brusque joga logo mais, às 9h30 da noite, contra o Operário de Ponta Grossa, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Já o Cristiúma encara o Ituano neste sábado. Confira. O quadricolor de Luan Carlos busca reverter os resultados ruins que vem tendo no Augusto Bauer, sob o comando do técnico. Desde que Lua chegou, o time tem uma vitória e três derrotas no seu estádio. O Brusque é o 13º colocado, com 17 pontos somados, enquanto o time paranaense aparece em nono, com 19. Jogar em casa é um fator importantíssimo, te aproxima da vitória. É um fator importante, mas não é um fator determinante. É isso que eu estou tentando explicar para os jogadores, para não gerar uma descompensação e acabar perdendo aquilo que eles vêm construindo. E o Tigre, melhor catarinense na segunda divisão, vai até Itu, no interior paulista, para enfrentar o Ituano, no sábado, às 4h da tarde. O Criciúma vem de empate 1x1 com o Náutico em Pernambuco. E o Tigre, de Cláudio Tencate, está na sétima colocação, com 20 pontos somados, contra 17 do 14º Ituano. A gente veio aqui contra o Ituano para pontuar. É claro que a gente quer ganhar o jogo, a gente precisa dos três pontos, mas o importante é não perder. Nós não podemos perder o jogo, vamos fazer um jogo seguro, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com um grande resultado. Agora, a Série C, o Figueirense enfrenta neste fim de semana o Vitória, em Salvador, na Bahia. O time catarinense quer dar um tempo nos empates, que são quatro em sequência, para se manter no G8. A delegação alvinegra viajou na manhã desta sexta-feira para a capital baiana. Para o jogo deste sábado, às 7h da noite, no estádio Barradão, pela 13ª rodada, o time não vai ter Serginho, John Clay e Zé Mário, todos lesionados. Por outro lado, o técnico Júnior Rocha conta com os retornos de Luiz Fernando, que cumpriu suspensão, e Muriel, recuperado de lesão. Contratado nesta semana, o atacante Jean Silva já teve o nome publicado no BID e está à disposição do treinador alvinegro. Com 19 pontos, o Figueirense é o sexto colocado na Série C. Em caso de derrota ou empate, o time pode terminar a rodada fora do G8. Depois de quatro empates seguidos, surge mais uma oportunidade de encaminhar a classificação. Você vai conhecer agora uma história de honestidade, um belo exemplo que veio de um gari aqui na capital do estado. Ele achou no lixo uma carteira com mil reais em dinheiro dentro. O objeto pertencia a um iraniano. Não só ele não pegou para si o valor, como decidiu que encontraria o dono e devolveria tanto a carteira como o dinheiro para ele. Quem conta essa história para a gente agora é a repórter Graziane Ubialli. Esse é o Marcos, conhecido pelos amigos e colegas de trabalho como Fininho. Ele é o gari que encontrou uma carteira com quase mil reais e cheia de documentos no lixo. E não pensou duas vezes em devolver para o dono. Na hora ela caiu, parece que estava dizendo assim, me ache, caiu abertinha dentro da concha do caminhão. Daí eu olhei assim, vi documento, vi o dinheiro, o dinheiro estava tudo emboladinho, como está na imagem ali, tudo emboladinho. Não, se tem documento, tem tudo, tem dono, vamos achar o dono. Não tinha um real no dia no bolso. Daí o que eu disse? Não é meu, não adianta. A gente só leva a ré com as coisas que não é da gente. Essa lição Marcos aprendeu ainda criança, educação que ele leva para a vida. O meu pai morreu, eu tinha três anos, então eu não tive pai, tive uma mãe, uma mãe e pai. E dois irmãos que se criaram junto comigo foram meus pais. Então eles me ensinaram essa, Deus lá de trás, o que não é da gente, a gente não se usa. Com a carteira na mão, Marcos foi tentar localizar o dono. Viu que era um iraniano, correu para as redes sociais e encontrou. Aí eu entrei em contato na rede social, puxei lá no Facebook, daí vi lá o nome dele, o mesmo que estava no documento dele, no ID, estava no Face. Daí eu entrei em contato com ele. A resposta veio minutos depois. Marcos foi de moto até o amigo do iraniano, que mora na Tapera, sul da ilha, para entregar a carteira. Nós fizemos contato com o Amir, que mora em Santos, no estado de São Paulo. E eu procurei a lagoa inteira, procurando a minha carteira. Quando eu voltei para o Santos, sem documento, tive que pagar uma motorista para me trazer. Gastei muito dinheiro que eu não tinha. E os ensinamentos que a gente tem que deixar é as coisas boas, porque coisa ruim, saiu da porta para fora e já está cheio. Às vezes até dentro de casa, acontece muito. Esse é o legado que ele quer deixar para a pequena Ana Gabriele. Certo, e é gratificante, né? A gente cada dia aprende mais coisa com ele. É muito bom conviver do lado dele, né? Um homem honesto. E é isso. O Marcos continua a vida dele trabalhando. O Amir também está lá em Santos, seguindo a vida agora com os documentos. E claro que a gente não pode deixar de mostrar para você, Marcos, o recado que o Amir encaminhou para ti. Eu só queria fazer um vídeo para o meu amigo lá de Florianópolis, o Mr. Marcos, que achou meu carteiro ali na Lágua do Conceição. Que estava com o meu documento de estrangeira e R&D, que é muito difícil para renovar. E o dinheiro que eu tive guardado para a metade do aluguel, que eu estava guardando para pagar o aluguel aqui em Santos. O cara assim, hoje em dia é difícil achar. E nem quis nada de volta. Eu tive que forçar ele para pegar 100 reais para o gasolina que ele gastou. De ir para um lado da ilha para o outro. Só tem a agradecer, né? Nós que trabalhamos aí na Concap, só tem a agradecer e dizer que tudo que a gente acha, a gente sempre procura o dono. Infelizmente, às vezes, a gente não encontra, fica triste, né? Mas isso é o dever nosso. Aí, né? Uma mensagem bastante clara, bastante simples, bastante direta, não é? Fazer o certo faz tão bem, não é? Faz tão bem para tanta gente que o Marcos pensou... Não pensou duas vezes, não é? Recebeu a carteira, encontrou a carteira e muita gente ficaria com o dinheiro. Até devolveria o documento, mas ficaria com o dinheiro. Ele não ficou com nada. Resolveu devolver para quem de direito. E olha só quanta diferença, né? O dinheiro era para ser usado no aluguel, era para ser usado em outras coisas. E o Amir, o turista iraniano que veio aqui para Santa Catarina, teve uma bela mensagem, né? Teve esse retorno do que foi perdido e certamente ficou muito feliz. Imagino que tenha nascido aí uma amizade entre os dois, com certeza. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações do Brasil do Mundo no Jornal da Bande. Mais Santa Catarina você confere segunda-feira, meio-dia e meia no jogo aberto do SC e meio-dia e cinquenta no SC Acontece. Para encerrar, imagens ao vivo de Balneário Camboriú, praia central da cidade do litoral norte do estado. Tempo bom por lá neste momento. Você vê aí as imagens. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho